Então vamos para a 18ª edição do NamePlayResponde, aquele quadro onde eu respondo as perguntas e dúvidas da galera com um conteúdo bem aleatório nesse vídeo. Bem-vindo, Caballeros Amazonas, a mais um vídeo canal do NameSank, C8, então bora conferir aí esses vários toques que serão abordados nesse vídeo. Para começar temos a pergunta do Felipe Ribas, quando eles serão lançados? Aqui ele está falando sobre as datas dos próximos lançamentos, vamos conferir então? Provavelmente o Doku Divino deve ser o próximo banner chegando aí na próxima quarta-feira. Exatamente dia 13 de outubro. O próximo lançamento será aí o CR da Saori Kido, que provavelmente deve chegar na última semana do mês, antes do Gato da Fortuna. Respectivamente 27 de outubro, então fica ligado sobre as suas caixas aí que a galera está bem hypado, que até mesmo o próximo CR, já vamos falar da data dele, ou dela né, Maiura de Pavão. CR da Maiura tem grandes chances de chegar no dia 24 de novembro ou 1º de dezembro. Uma dessas duas datas aí, está bem longe ainda o CR da Maiura. No momento que eu estou gravando esse vídeo ou ainda não testei o CR da Maiura, então assim que for lançado o CR da Maiura lá no servidor chinês, vocês estão ligados, vai sair algum vídeo para verificar se ela ficou com aquela build lá do servidor de teste, que eu inicialmente não gostei, mas vamos conferir em gameplay para dar aquele veredito final. E para fechar teremos também o Shura. O Shura, ele deve chegar, deixa eu confirmar a data aqui, 17 de novembro. Então se você está hypado com o Shura, ainda tem um bom tempo ainda para ele chegar e você economizar as suas gemas e provavelmente seus livros, porque ele sim vai ser um personagem bem caro em fazer investimento. Inclusive vou deixar nos cargos os vídeos que eu apresento todos esses personagens, tá? O CR da Maiura, o Shura Sapuri já mitando e no Jamiel vai ter Saori e também o Doku Divino. E já adianto para vocês que provavelmente na segunda-feira eu devo postar o desempenho do Shura Sapuri no Jamiel. Obviamente nós teremos lá uma palinha de Doku Divino e Saori também no Jamiel chinês, mas eu vou focar mais nas replays do Shura Sapuri. Então é só aguardar aí, tá galera? Fora que também a review completinha de vantagens e desvantagens do Doku Divino vai sair na segunda-feira. Caso o banner seja confirmado, né galera? Agora vamos falar de ofertas, galera. Vamos falar de como você pode ter um desconto aí na aquisição de cupons. Então uma oferta aí disponível para aqueles que caixam no jogo. Então para caixar menos, o que você acha de economizar 20% aí de todo o que você gastar? Não seria economizar, seria retorno, né? Então se você gastou lá mil cupons, vai ter 200 de cupons de retorno. E como faz para conseguir esse retorno de cupons? Clicando no link da descrição você vai ter essa oferta aqui do 20% de retorno. Essa oferta é válida no período de outubro, de 1 ao dia 31 de outubro. Aqui é uma parceria da Awei com o Sansei Awakening. Jogadores que baixaram o Sansei Awakening no aplicativo da Awei vai ter esses 20% de retorno. Para participar é bem simples. Primeiro você vai baixar o aplicativo no seu Android, é válido apenas para Android. Ou seja, você pode também baixar no seu emulador caso você jogue no PC. Eu vou mostrar adiante aqui para vocês. Mas primeiramente vocês vão baixar o App Gallery. Depois que vocês baixarem esse App Gallery, lá vai ter vários aplicativos para vocês realizarem o download. E um desses aplicativos que vai ser necessário você baixar adicional é o HMS Core. Esse aplicativo é onde você vai registrar o seu ID ou criar sua conta na Huawei. Onde ela vai poder verificar o tanto de cupons que você está adquirindo para ela te dar aquele retorno. Então baixou o aplicativo, cadastrou, você vai ter o ID Huawei. Porém, eu nem conheço o App Gallery, então vamos dar um resumão aqui para vocês. A App Gallery é simplesmente a terceira maior loja de aplicativos do mundo. E ela faz parte aí da Huawei, que é uma empresa bem conhecida no mundo. É muito importante você lembrar que toda vez que você for adquirir cupons em Sansei Awakening, você utilize a versão baixada no aplicativo App Gallery. Então só fica atento nisso daí. E você pode acessar essa página do Banner utilizando o QR Code aí no vídeo ou o link na descrição. Isso só funciona em Android. Por isso nós vamos utilizar o nosso emulador de Android, aqui o LD Play. Então eu vou simular aqui eu fazendo o download e fazendo o meu cadastro pelo LD Play, beleza? O emulador de celular. Então tanto no celular quanto no emulador de PC você pode utilizar esse passo a passo. Eu vou entrar no meu navegador, Google Chrome, ver o CTRL C e CTRL V aqui para abrir a página. Então, como vocês podem conferir, estou com o Banner, porém aqui na versão de celular, tá certo? Aqui eu já dou uma explicada sobre a oferta. Compre no Sansei e recebe imediatamente 20% de retorno em cupons, condições aplicadas com prefeitos a partir de qualquer método de pagamento. Lembrando que esses cupons que você tem retorno, você só pode gastar novamente no Sansei. Você não pode gastar em outros games ou alguma outra forma de pontuação da Huawei também, beleza? O que é que é a mensagem padrão de APK, né? Porque eu estarei baixando um APK no emulador, LD Play. Vou deixar abrir aqui para instalar. O meu celular está apresentando cookies. É necessário, caso apareça a mensagem de cookies, que você aceite cookies para prosseguir, beleza? Então vamos instalar. Como vocês podem ver aqui, já estou com o aplicativo. Vamos clicar aqui em seguinte. Concordo. Aqui tanto faz, permite ou recusa, tá? Mas eu normalmente gosto de recusar. Depende dos aplicativos que você vai utilizar. Vamos atualizar. Instalar novamente. Ok. Instalado aqui o aplicativo. Deixa eu abrir ele aqui. Como vocês podem ver, é uma loja de aplicativos normal, beleza? Mas vocês repararam que não tem nenhum cadastro meu. E para você ter um cadastro ou um ID no aplicativo, né? Que eles podem reconhecer suas transações, essas coisas. É necessário você fazer aqui para onde você vai registrar o seu login. Cliquei aqui em baixar. Aqui aceitar os cookies, né? Que eu mencionei para vocês. O que aconteceu aqui? Aqui está solicitando armazenamento no seu Android, né? Lembrando, somente Android que você consegue baixar. Então, você vai aqui para autorizar o armazenamento, caso a configuração do seu celular não esteja autorizando, que os seus APKs fazem download. Então, é esse aqui que ele está solicitando. Você entrando aqui no seu perfil, você vai em eu, vai em cupons. E aqui vai ter o aplicativo. Lembra que eu falei que é para vocês terem o seu ID aqui? Então, clicando em instalar, vocês vão fazer o seu ID. Então, vamos lá. Vamos instalar. Esse aqui é o segundo aplicativo, tá? O aplicativo da galeria e o aplicativo para você criar sua conta. Aqui ele poderá confirmar os seus dados, tanto por telefone e e-mail, para identificar a sua conta. Vamos procurar aqui Brasil, né? Que é onde está o meu número de celular. Vamos preencher, data de nascimento. Você pode selecionar, utilizar o número de telefone ou e-mail. Vou escolher e-mail. Lênia criada. Como vocês podem ver, bem easy, né? Aguardando o meu código de SMS. Aqui, se você quiser criar uma medida de segurança, você pode adicionar mais informações, que eu recomendo, mas eu não vou fazer isso agora, tá? Porque até mesmo, se você está baixando esse aplicativo para ganhar desconto, para gastar dinheiro, por isso que tem todas essas informações. Afinal de contas, você não quer perder a sua conta. E aqui chegou as nossas ofertas, né? Do Sanseia. Vamos clicar aqui. Encontramos o banner novamente, beleza? Vamos colocar aqui em baixar. Então, vamos aguardar os 100%. Você não pode usar o Sanseia que você baixou em outras lojas de aplicativos. Ou, por exemplo, o emulador, né? Que eu estou usando aqui do Sanseia Awakening da GT. Se eu fazer compra aqui, eu não vou ter os 20% de retorno. Porque aqui não está linkado ao meu ID. Não consegue identificar. Aqui vai identificar a minha conta GT só no máximo. E apareceu já aqui, ó. Sanseia Awakening, beleza? Então, bem simples, né, galera? E para vocês consultarem os cupons, é bem simples. Vocês podem clicar aqui em meus cupons. Ou no próprio aplicativo, você vai eu e cupons. E aí você vai consultar o tanto de cupons que você tem ativo atualmente. Essa aqui é a minha quantidade de cupons. Agora vamos para a próxima pergunta. O Matheus mandou em um vídeo apresentando a minha conta, dois anos de conta. Ele mandou aqui, quanto mais vejo Freak Play com quase 100 livros azuis e com personagens do meta bem upados... Bem upados, hein, galera? Mas tenho certeza que deve ter algum esquema. Nem peito um infudido maximizar todo personagem chega a isso. E isso ele comenta depois de apresentar essa Athena formidável aqui, que nem tem a imortalidade dela, que é a principal skill do CR, diga-se de passagem. Esse Hags aqui, que nunca aparece em vídeos. Esse Poseidon, propadíssimo também. Artemis, tá até legalzinho aí, minha Artemis, hein? Lembrando que a Artemis eu ainda ganhei 8 livros de economia da restituição dela. Para quem viu o vídeo de invocações sabe como é que ficou. Do Ipros, lembrando que todos esses SS aí, eu peguei tirando o Hags, o Poseidon, o banner deles. Ou seja, eu gastei menos livros do que tá apontado aqui, né? O Tanatos também. Olha o Oxeus, que não tem nem o Revive. Olha o Alone, que nem tem 100% aqui. E a Exclamação de Athena, que, nossa, não dá pra jogar com o de tudo 3, não. O Oliver ainda complementou. Youtubers têm alguns incentivos, por isso são tão gemados. Ó, pra quem acompanha o canal sabe todas as minhas trajetórias de gemas. Todas as gemas que eu gasto, já sabe. Eu gasto 60 por semana. Ou em banner inédito, eu gravo pra vocês. É literalmente isso. Inclusive, eu vou deixar indicado no Oscar, como eu gasto mais de 400 gemas por mês. Lá vocês vão ver que eu gasto gema, e eu termino, eu gasto mais de 400 gemas, e ganho mais de 400 gemas por mês. E aí, nem o tanto de gemas que você já ganhou da GT? Então, em 2 anos de jogo, eu ganhei 0 gemas da GT, e eu acredito que a maioria dos Youtubers. Eu já participei em uns 2 eventos da GT, somente no aniversário de 2 anos. Isso mesmo, no aniversário de 2 anos, que eu participei da propaganda deles, promocional, né, de divulgação, de 2 anos, que são que sei. E aí, eles me deram 3 mil cupons. E foi isso que eu ganhei da GT em 2 anos, e isso porque eu decidi participar de um evento deles. E se é o que eu me recordo, outro evento que a GT deu aí, premiações para jogadores, foi no primeiro ano, né, que teve lá o reflutamento de camaradas que eu não participei, e o dos narradores do Jamiel, né, de setembro, que eu também não participei das duas edições. Ou seja, em 2 anos de jogo, eu só vi 2 eventos por ano que a GT deu premiações para jogadores, sendo que nem todos jogadores elegíveis. Por exemplo, de narradores, por exemplo, esse ano só foi o Kingão e o Severa que participaram. Então, todo esse gerenciamento de recursos que tem na minha conta é de forma free-to-play, tirando os cupons que foi free-to-play, né, eu não cachei, inclusive. Eu não tenho aqui o funcionário básico Graat, que dá várias recompensas, que é bem interessante, porque eu não cachei, né, foi a GT que me deu. Por isso eu não tenho essa conquista completada. Também eu não tenho a missão do pavilhão completado, porque eu não cachei. E por isso que no mercado não tem aquela loja lá do Coroa, né, que parece esse carinha aqui, se eu não me engano, uma vez por mês ele vai lá dar umas recompensas extras para quem já cachou. Inclusive, agora eu posso, né, velho? Será que eu posso aqui, ó? Vou avaliar se eu posso pegar esse daqui. Será que aí eu vou completar de forma free-to-play? Olha só. Isso daqui eu vou avaliar em alguma live aí com os cashers, né? E falando sobre Shura, lá no meu vídeo apresentando o combinho do Shura, né, com a exclamação de Atena, e também com o Doku Divino, o David Gerard hoje mandou como absurdo com a exclamação. Eu gostaria só de reforçar que aquele combo absurdo da exclamação da duas kills pra quem viu o vídeo, quem não viu, eu vou deixar indicado nos cards, é mais para alvos papéis. Se vocês repararem lá, são alvos literalmente papéis. É um Iki Divino, é um Kannon, é um Milo, mas na vez que ele tentou no Tanato, por exemplo, o Tanato estancou. Então fica ligado nisso daí. E é por isso que a gente não gosta de usar o Milo de escorpião. Então mesmo que você goste aí da vibe do Shura, com o Milo de escorpião, mas tem lá o Milo do inimigo, do trio de exclamação de Atena, e pode dar uma kill facilmente no seu Milo de escorpião. Ou não, dependendo da sua defesa, né? E vamos para a última pergunta. Mas antes, eu espero muito que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo pra deixar aquele like, aquela inscrição, e se possível compartilhar. E compartilhar principalmente com a galera Patreon, que você sabe que gasta e adquire cupons no jogo, pra verificar lá como receber 20% de retorno na compra de cupons. Pô, é bastante coisa, né? Ainda mais que a oferta é limitada para o mês de outubro. Então o Thiago mandou aqui, infelizmente as únicas novidades das atualizações são os banners, e a maioria dos eventinhos são reciclados. Queria muito que eles lançassem algo no modo PVE que valesse a pena de fazer e não fosse só mangás. E aí, o que vocês acham de modalidade de PVE nova? Vocês gostam de modalidade de PVE nova ou não? Se for um PVE provisório de mais ou menos uma semana, é até legal. Mas se for novos PVE pra ficar farmando eternamente e ainda sem raid, cadê as lutas automáticas da Torre do Selo, gente? Cadê, por exemplo, o Desafio Ártico? Eu tô ligado que tem muitos jogadores aí que odeiam fazer, e principalmente os 5 picos antigos, que demora demais fazer. Então quanto mais conteúdo o PVE tem, mais tempo a gente tem que ficar logado fazendo coisas no jogo. Então, e aí? Vocês acham isso interessante ou não? E quando lança também aquele mundo invertido do Hypnus? Porque a gente joga com seda no meteoro em todo mundo. A maioria dos jogadores nem fazem que eu tô ligado, hein? E olha que é um conteúdo que eu acho até legalzinho. Mas eu acho que deveria ter um incentivo a mais em quesitos de recompensas, principalmente, por exemplo, lá no chinês tava tendo evento do orfanato, tava tendo recompensas a mais, eu não fiz, né? Porque eu não acesso o chinês no final de semana. Mas eu acho que poderia ter esses conteúdos do PVE e o mundo invertido, teve aquele do baralho, que parece um xion, né? Com cabelo verde. Você vai jogando umas cartinhas com umas recompensas bem da hora, pra poder ser um incentivo a mais pra gente jogar esses conteúdos do PVE. Mas esses conteúdos de fazer lutas, eu já não conto muito, não. Somente o modo história, né? A másmorra de quando vem um personagem novo. E pelo menos tem o modo história ali pra gente ter de entretenimento a mais. Então é isso, cobreiros Amazonas. Esse foi um pouquinho do Nem Play Responde, 18ª edição. Eu espero muito que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. Para mais vídeos, vocês estão ligados? Vai ter os indicados nos CACs, que eu citei aqui no vídeo. Esses que vão aparecer no final do vídeo. E a gente se encontra no próximo vídeo, ou live, né? Se você não sabe os horários que eu faço live, link na descrição pra quando eu entrar em live, você ser notificado. Valeu e fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri